Então, a partir do livro de José Luiz Cicli, Introdução ao Antigo Testamento, a vida de Jeremias atravessa dois períodos distintos, divididos pelo ano da morte do rei Josias, em 609 a.C. Os anos que precedem este acontecimento são marcados pelo otimismo, a independência política com relação à Síria abre caminho para uma prosperidade crescente e a reforma religiosa. E aí, nesse período, nós observamos que os anos que seguem constituem um período de rápida decadência. Judá se verá dominada primeiro pelo Egito e em seguida pela Babilônia. As tensões internas e as lutas partidárias se fazem acompanhar de injustiças sociais e de nova corrupção religiosa. O povo caminha para o fim. Em 586, Jerusalém caiu em mãos dos Babilônios e o reino de Judá desaparece definitivamente da história. Então, esse é o período do profeta Jeremias. Jeremias é sem dúvida o profeta cuja vida conhecemos melhor. Em primeiro lugar, porque numerosos textos falam das vicissitudes, por que passou. E em segundo, porque este profeta não se limitou a transmitir a palavra de Deus. Também nos deixou sua palavra, suas dúvidas, inquietações e temores. Sua personalidade aparece assim como uma das mais sugestivas do Antigo Testamento. A gente percebe que ele, além de trazer a mensagem divina, ele fala também das suas angústias, do sofrimento que é ser profeta, da dificuldade que ele passa por estar numa sociedade anti-Deus, digamos assim, onde havia uma certa, uma boa dose de apostasia, de corrupção, de idolatria, coisas do tipo. E aí, Jeremias nasceu em torno do ano 650, em Anatote, povoado a 6 quilômetros de Jerusalém, pertencente à tribo de Benjamim. Este dado é interessante porque Benjamim, unido politicamente a Judá, manteve sempre boas relações com as tribos do norte. Assim se compreende porque Jeremias dava tanta importância às tradições destes territórios. Fala-nos de Raquel e Efraim, do santuário de Siló e, sobretudo, do êxodo, da marcha pelo deserto e da entrada na Terra Prometida. Por outro lado, as tradições tipicamente judias ou judaicas, eleições, eleição divina de Jerusalém e da dinastia de Davi. E aí, a gente percebe que essas tradições tipicamente judaicas ou judias, elas não recebem neste profeta um relevo especial. E aí, ainda jovem, ele recebe a vocação profética, não se sente atraído por ela. Aí eu volto a bater naquela tecla que a gente vê hoje em dia. É um tal de eu profetizo daqui, eu profetizo dali, eu profetizo de lá, eu quero profetizar sobre a sua vida, eu profetizo bênção, parará, parará, parará. Quando Deus chama Jeremias para ser profeta, ele, ó, nesse negócio de ser profeta não dá certo não, senão. Então você percebe que é um cara que sabe o que é profetizar. É um cara que sabe o que é ser profeta. É um cara que sabe o que é profecia. Então, quando Deus o chama, ele tem noção de que é o seguinte, hum, já sei o que vem por aí. Fala, Jéssio. Não, eu falo muito triste. Fala como, não como profecia, mas uso o nome de profecia, dizer que eu profetizo bênção sobre a sua vida. Não como o Senhor está falando com ele. Então não é profecia, né? Não, você poderia mudar o nome em vez de profecia? Não pode ser eu declaro? Eu desejo? Faço fotos? Eu sonho? Porque pelo menos você está matando no peito e dizendo que é um desejo seu. Quando você fala eu profetizo, você está dizendo que você é bota, vós? Estou falando quando eu uso o profetizo, estou usando o nome do Senhor. Porque o que acontece? O profeta, ou em nome do Senhor, ou em nome de alguém. Porque profeta é porta-voz. Profetizar é ser porta-voz. Por exemplo, quando o porta-voz da presidência fala, ele não está falando o que ele quer falar. Ele está falando aquilo que o presidente deixou claro. Isso é o que você pode falar. Quando alguém pergunta alguma coisa que o presidente não falou, ele olha, eu peço que você entenda, eu vou consultar, vou lá atrás, parará, 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 parará. Deu para entender? Por quê? Porque você é porta-voz. Eu não uso esse termo. Não, pode usar. Eu só estou dizendo que gerenice. Entende? Normalmente eu digo assim, quero dizer que vocês são eleitos, são abençoados, são pedra-vindo, são escolhidos. Você está dizendo o que a Bíblia diz. Aí não tem problema. Você pode até, por exemplo, olha a diferença. Você pode até dizer, olha, eu profetizo que você é uma pedra-viva. Pô, beleza. Você está falando para o crente que ele é pedra-viva, porque Deus já disse que o crente é pedra-viva. É o profeta-vindo da pedra-viva. Aí é diferente, exatamente. Ele está profetizando aquilo que Deus disse. É tranquilo. A diferença é o seguinte, eu profetizo que, por exemplo, olha como é que vai o negócio. Eu profetizo que seu marido vai sair do leito. Pô, cara, você gerou o negócio para o coração daquela irmã. Então, se Deus mandou, vai lá. Mas se Deus não mandou, não vai. E essa aí ainda é uma profecia boa. Agora imagina, por exemplo, a profecia de Ágamo para Paulo. Olha, o dono desse cinto aqui, se for para Jerusalém, vai sofrer igual charuto em boca de bêbado. Cadê gente para falar isso? Cadê gente para profetizar coisa desse jeito? Aí eu fico dizendo, por isso que o que acontece? O Jeremias, quando ele é vocacionado, ele sente a pressão. Ele sabe o seguinte, opa. É aquela coisa, eu sou só uma criança, senhor. Quem sou eu para lidar com esse monte de problema? Por quê? Porque ele sabia a dificuldade que viria. E veio. Porque ninguém quer saber de profeta, pô. A gente, por exemplo, quer uma religião self-service para o nosso bem-estar. E se o profeta incomoda, mata o profeta, bate no profeta, prende o profeta. Agora, o profeta que só profetiza caixa de chocolate, todo mundo vai querer. Entende a situação? Então, você percebe que o profeta Jeremias, na hora que ele recebe o chamado, o que acontece? Ele vai e dá uma recuada na dele. Ele não vê a vocação profética como aquela coisa assim, isso era tudo que eu sempre quis. Não, ele não vê desse jeito. Se eu for uma palavra chamada... Irene está dando boa noite para a gente. Boa noite. E as pessoas não vão ter que ter o chamado de Deus? Claro. Toda pessoa tem que ter o chamado de Deus. Eu não estou com a ideia. Para ser pastor, a pessoa... Ah, por quê? Ah, eu queria responder. Ah, então tá. O Gil só quer... Não, 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 sim. O Gil só quer responder. Não, 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 sim. Eu estou com a ideia, mas é... O porquê de chamada, o porquê, tipo assim, olha só. Quando você entra para pastorear, existe o peço. Vou te dar dois exemplos de pastores que eu convivi. Pastor Valdiguerra. Ele foi chamado, ele fez seminário teológico, ele fez faculdade. E ele foi para pastorear ele. Terceiro que ele batizou o Vigário Geraldo. E foi muito perseguido. Porque as pessoas não queriam ele pastoreando. Porque ele era aquele que ele se prestou. Ele pastoreava, mas ele puxava as regras. Então, existe aquelas pessoas da igreja que não aceitaram ele. Levantaram uma pessoa, uma outra pessoa, para pastorear a igreja. O que aconteceu? Esse que as pessoas levantaram para ser pastor, ele era na época de Águia. Está no mundo hoje, porque ele não mandou a atenção. Quando você é chamado para ser pastor, Deus te honra. Deus te ajuda. Deus te sustenta. Agora, quando o homem levanta e coloca, ele foi Deus. Primeiro que foi o seguinte, uma coisa que eu aprendi, que é assim. Não vou muito longe. Vou dar uma dica para vocês. Uma coisa eu já observei. O mesmo pessoal que fala, bendito que vem em nome do Senhor, é o pessoal que fala que não se fica. E você, como ministro de Deus, você tem que estar pronto para isso. Porque, senão, você se apega ao aplauso e vai fazer de tudo, vai jogar para a galera para ver ganhando aplauso. Nessa brincadeira, você já furtou a palavra de Deus, você já não é mais ministro de Deus, você já está o quê? Está o quê? Exatamente. Eu estou agradando aos homens, ou seja, meu patrão é essa rapaziada. Deu para eu entender? Aqui o Nente, o Paulo Paz Poderirval, o que ele chegou aqui, eu vou fazer de partilhar. Ponto, já não ouviu, igreja pra caramba, velho. O Paz Poderirval, o que ele chegou aqui, ele foi muito perseguido. Porque as pessoas não aceitavam o modo dele ser, porque ele sempre foi assim. Mas é o seguinte, o Gabriel, eu vim falar sério, porque eu vou falar sério. Isso. Mas eu vou te rejuitar, eu não quero saber. E as pessoas vão aceitar o que existiam famílias aqui. por isso, se é maior da família tudo, o senhor faz, o senhor está fora ele falou, estou aqui para fazer aquilo que Deus não tem nem para fazer aquilo que Deus está no caso e as pessoas foram embora mas ele sofreu muita decepção quando eu falo a chamada a chamada ele não respondeu não? não, não respondi então manda para cá manda para cá não, 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 não está bom, não nos desmereçaram não, 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 não está dando a mensagem vamos, vamos, vamos lá que a gente parou na vocação de Jeremias quem vai identificar a chamada de Deus é a pessoa que está é o Jéber todo mundo, por exemplo você está numa igreja você está numa igreja só você perceber que Deus te chamou é um negócio meio complicado está dando para entender? por exemplo, vamos lá alguém chega para mim na minha igreja e fala assim pastor, Deus está me chamando para o ministério primeira coisa que eu vou pensar é o seguinte pô, camarada é o nó cego aqui não chega junto para nada não segura a corda comigo é só ter um botinzinho que ele quer ser o capitão do botin para vir para cima de mim eu falo, pô, que chamada que esse cara tem? está entendendo? só se for para a nova unção do inferno só se for aí o que acontece? uma das coisas que acontece com o vocacionado é que na vida dele essa vocação se manifesta o próprio pastor trata o cara com respeito porque vê que peraí esse cara aí assim, ele leva o ministério pastoral a sério ele respeita a autoridade do pastor dele não estou dizendo que concorda entendeu? porque você não é obrigado a concordar quer dizer, ele que respeita como por exemplo eu penso diferente do pastor Fernando mas o cara já está na mão dele por exemplo, pastor que é pastor respeita a pastor independentemente da condição por exemplo o pastor é presidente da convenção brasileira eu sou pastor lá no pico do morro se ele é pastor de verdade ele vai me respeitar porque ele respeita o chamado da mesma forma da mesma forma o irmãozinho lá que se diz chamado por Deus se ele não consegue respeitar o pastor dele que vocação é essa? de repente Deus até pode ter de repente Deus até pode ter chamado esse cara mas ainda não é a hora deu para entender? então assim se o pastor por exemplo claro se tratando de de uma situação de governo democrático esse camarada rebelde vai buscar o que? um grupo de rebeldes e no governo democrático a maioria vota e aí que não Pelé acho que foi Pelé que disse que a voz do povo é a voz de Deus só que assim a democracia congregacional não é necessariamente reflexo da voz de Deus ela pode expressar sim a voz de Deus mas o que ela expressa de fato é a maioria das opiniões se vai ser voz de Deus ou não é se essas opiniões casam com a voz de Deus então eu peguei o aspecto de que? o aspecto externo da vocação então a igreja identifica o chamado o pastor identifica o chamado não é aquela coisa por exemplo que as vezes a igreja vou pegar a minha experiência particular eu cheguei para o pastor interino lá da da nossa da nossa igreja né minha igreja me demitiu ele agora é o pastor interino ele era pastor membro né e era meu velho agora ele é o pastor interino e eu sou ovelha dele e eu cheguei para ele e falei assim pastor Moisés queria deixar claro para o irmão o seguinte que eu não porque assim geralmente o pastor quando a igreja destitui o pastor porque fica magoado mete o pé e um dia aparece uma carta de alguma igreja para ele ir para outro lugar e eu decidi o seguinte sou de Deus peguei mulher de alguém peguei dinheiro da igreja tá entendendo eu fiz média com crente rico eu fiz alguma coisa para eu me envergonhar de olhar o pessoal nos olhos não então vou para lá se me chamar para cantar canto se me chamar para pregar prego tá entendendo e olha todo mundo nos olhos e aperta a mão de todo mundo claro não quer apertar minha mão não aperta o problema é seu mas o que acontece cheguei para ele e falei pastor é eu por exemplo estou indo né pregar em várias igrejas graças a Deus é aquilo que eu falei vem a questão da agenda tem gente que pensa que eu estou omitido mas não é mas hoje eu recebi uma ligação de uma irmã de lá da da ilha do governador por causa da lição da revista de escola dominical né é engraçado que eu sou da Fluminense mas acho que é a quarta igreja do Rio de Janeiro que está me chamando entendeu aí é o tal o PDF né agora todo mundo tem acesso né porque antigamente era só o papel ficava só com a gente e aí nesse caso ah pastor tem como mês de maio eu falei hein mano mês de maio não dá não né e junho eu falei só depois do terceiro domingo aí ah eu vou falar com o pastor de adolescente aí tentou me puxar para o segundo domingo falei irmão o segundo domingo só se for de manhã de noite não dá eu posso no terceiro né e aí o que acontece minha agenda está bastante apertada aí eu cheguei para o pastor e falei pastor estou recebendo bastante convite não vou negar para o irmão que assim para mim é complicado ainda digerir essa questão não necessariamente pelo fato de eu ficar magoado ou não é a questão do orgulho humano né assim você tem aquela sensação assim você sempre quer ser o melhor né imagina poxa tudo bem apesar de todos esses anos Marta chega e fala assim olha não quero mais saber de você pô a sensação que a gente tem é o seguinte caramba eu queria ser o cara da situação eu nem vou falar de Janete que se não esse até se mata né esse vai ficar triste mas esse se mata aí nesse caso o que acontece é 36 anos é 36 anos e aí nesse caso observa bem como é que é o negócio claro que eu falei com ele eu não digeri isso entendeu há um pouco de desconforto a gente fica emocionado né as coisas todinhas e tudo tal isso acontece mas eu assim como eu acolhi a votação para eu entrar como vontade de Deus eu também acolhi a votação para eu sair como vontade de Deus se né por exemplo aconteceu alguma coisa nos meandros não me interessa não me interessa deu para entender porque isso ainda é problema meu isso é problema de Deus problema meu é o filho a igreja é o problema de Deus o meu problema é obedecer a Deus só é aquele negócio eu prego contra o adultério se você é adulto ele o problema é teu está entendendo o problema é meu se eu falar assim não Fernando não tem problema adulterar não aí é problema meu deu para entender nesse ponto de vista eu acho que não é assim no caso a igreja não problema esse Deus igual vai ser o problema da igreja é ele não está dando para entender então o que que acontece diante de uma situação desse tipo aí o que acontece diante de uma situação desse tipo eu cheguei para ele eu falei assim pastor não quero ser né um pastor é sem igreja né quer dizer não quero ser isso não quero ser uma ovelha sem pastor isso é igreja eu quero ser membro da minha igreja e ovelha do meu pastor e aí ele até me cumprimentou né ele falou pastor estou feliz com a sua atitude não sei o que não sei o que não sei o que tal 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 aí eu falei é pastor aquele caso é assim a gente que é crente a gente precisa dar testemunho né aquele caso eu não perdi nada porque eu nunca tive nada eu sempre tive foi Deus eu nunca tive nada é como por exemplo hoje eu vi meu filho né aí ele agora está começando a dançar né escuta a música quer dizer ele faz um negócio esquisito lá aí nisso tem uma praça nele beijei cheirei aquela coisa todinha só que é o seguinte eu não tenho controle sobre o amanhã cada resfriado cada doença é uma preocupação por quê? porque a vida é um sopro entende? então é aquele caso assim o sonho como disse Gilberto Gil quando o filho dele morreu o meu sonho era o quê? era que meu filho me sepultasse e não sepultar meu filho então quem casa? ninguém casa pensando em separar todo mundo casa querendo viver pra sempre então assim as perdas fazem parte da vida daí a importância daí a importância da gente não idolatrar nada porque quando você idolatra alguma coisa o que que vai acontecendo? você idolatrou né você adorou você ficou naquele negócio e aí quando vem a perda teu mundo cai agora quando você tem aquela coisa assim Deus é o meu tudo se Deus é meu tudo pode ir embora qualquer coisa eu vou me reconstruir eu vou levantar Deus vai estender a mão Deus vai me dar uma outra chance essa é a situação e aí por exemplo o que eu queria fechar na questão de um pastor respeita o outro eu respeitar o meu pastor não quer dizer que eu estou sendo legal com ele eu respeito o ministério pastoral deu pra entender? então é o seguinte se eu né sou pastor do Janil Janil do Mipeita é ele o ministério pastoral não tem a ver comigo não sei se dá pra entender é aquele caso do tipo eu vou exercer meu papel agora como ele vai lidar com isso isso é um problema dele e aí é como aquele caso alguém vai dizer assim não, mas você tem que fazer o uso da sua autoridade vou fazer o que? vou ser maquiavelho? eu vou eu vou bolar eu vou bolar um esquema pra detonar assim eu vou me tornar um lobo pra manter meu ministério? não ou Deus sustenta ou Deus não sustenta e se Deus permitiu alguma coisa ele sabe porque permitiu e o que é a vontade de Deus é o que? boa, agradável e perfeita e aí onde entra o problema de alguns em relação a vocação porque o camarada que não é vocacionado ele trata as coisas de Deus como se fosse dele então é o seguinte ninguém vai se meter comigo não não se mete por exemplo é aquele caso sou pastor e não veio não porque eu vou mostrar que eu sou pastor não sou chamado por Deus eu não tenho que mostrar nada pra você não pra mim ser pastor é igual ser crioulo eu sou e pronto você pode dizer que eu sou ruivo o problema é seu você pode dizer que eu sou louro o problema é seu eu sou o que sou eu não sou o que você diz e eu não tenho que mostrar nada pra você eu tenho que fazer o que Deus mandou eu fazer se você reconhece ou não é problema seu tinha gente que não reconhecia Jesus Jesus segue tem gente que diz que Deus não existe Deus está seguindo os cachorros latem e a carruagem segue então se todo motoqueiro parar por causa de cachorro que late atrás da roda ele nunca vai fazer entrega então a pessoa tem que fazer o que tem que fazer e aí só que qual é o problema é essa questão do desgaste que foi o que o Jusso falou então por exemplo ô Jefferson resumindo o reconhecimento do seu pastor é importante o reconhecimento da sua igreja é importante porque observa bem digamos que você está no seminário e o seu pastor te dá oportunidade mas a igreja não te topa não é na hora ainda do pastor ordenando entende? o problema é que as vezes o seminarista ele não consegue perceber que o pastor está protegendo e aí o seminarista começa a ficar achando que o pastor está contra ele só que o pastor não está querendo dizer para ele que a igreja não rejeita e aí o que acontece o pastor vai dando oportunidade para ele se desenvolver para ele amadurecer para ele crescer até chegar uma hora que o pessoal começa a ficar quieto gente como é que pode não sei o que não sei o que não sei o que lá e assim e é isso que as vezes as pessoas elas não conseguem perceber como é que Deus te chamou e você não ouve o seu pastor cara isso que o senhor está falando está acontecendo está dando para entender? estou tendo essa oportunidade e como exemplo é que eu conheço uma pessoa boa o Jair não conhece mas questão de ética não vou dar uma isso então aí o que acontece não se deve recomendar esse cara entendeu não dá para recomendar o cara entende eu sei o que acontece por exemplo você recomendar o cara para isso é trazer problema para um casamento e o que adianta o camarada ser pastor do igrejão e não ser pastor da igrejinha porque vamos e venhamos vou pegar a minha situação eu estou aí né por exemplo um seminário que eu dava aula na Assembleia de Deus entrou no outro módulo não estou dando aula sexta-feira o outro que eu estou dando aula nesse semestre não vou dar aula no semestre que vem e aí eu só vou ter dois seminários para dar aula se minha esposa não é uma esposa de pastor ela ia falar assim pô Belão para com esse negócio de ser pastor isso é curada já pensou ela reclamando todo dia no meu ouvido por causa do ministério pastoral aí eu vou dizer a culpa é dela não a culpa é minha por quê? porque se Deus me chamou Deus vai trabalhar isso com o coração dela não sou eu que eu vou fazer um negócio na marra ah mas se ela só aceitar quando eu tiver com 60 anos problema Deus tem seus caminhos quem disse que todo pastor tem que ser pastor com 25 anos de idade entendeu então é justamente isso e diante dessa situação é importante essa ideia né da consciência da vocação por exemplo a igreja digeriu sua vocação sua esposa noiva namorada digeriu sua vocação é seu pastor digeriu sua vocação e você tem certeza é isso que você quer pra sua vida você tá pronto pra ser traído você tá pronto pra ser caluniado você tá pronto pra ser chamado de malandro você tá pronto pra por exemplo ter de repente mulher de olho em você e aí você não dá confiança e ela vai e fala um monte de coisa ruim sobre você já pensou o que que é isso? então querendo você tá pronto pro negócio desse? porque a gente pensa o que? ah eu eu vou ser pastor vou ganhar meia vou ganhar pente vou ganhar lenço de presente as crianças vão cantar desafinar né vou receber homenagem vão fazer um bolo solado pra mim com guaraná tobe e tal aí o cara ele acha que assim tudo é maravilhoso vou ganhar mais do que todo mundo vou ganhar um dinheirão porque o pessoal diz que pastor ganha bem né e aí isso vou não sei o que não sei o que lá não e detalhe mesmo que ganhe bem é o único cara na igreja que todo mundo sabe quanto ele ganha aí nesse caso observa bem entende? e aí nessa situação observa bem como é que é o negócio tá pronto pra esse negócio? porque as vezes a pessoa ela acha bonito mas ela não percebe o seguinte pra ficar com a mão calejada primeiro vai ter bolha e tem gente que não tá pronto pra esse negócio o cara faz beijinho pra ser diretor de escola dominical o cara fica magoadinho né porque o pessoal fez cara feia pra ele quando ele tava dirigindo o culto o cara fica dói dói né porque teve gente que não respeitou a liderança dele ele falou assim irmão entra lá por favor não se mexe na minha vida um cara desse como é que ele vai ser pastor? entende? é aquele caso você tá ali você tá no sepultamento com alguém você tá ajudando alguém e tudo e tal e daqui a pouco essa mesma pessoa fala que você nunca fez nada e se você não tiver pronto pra isso se você não tiver estômago pra isso pô seja um bom diálogo tá entendendo? seja um bom pregador itinerante seja um bom evangelista sabe seja um bom diretor de escola bíblica dominical pra não ficar magoado com a igreja não ficar decepcionado com Deus não ficar dizendo pra próxima geração ah não entra nisso não que é furada não é uma benção é uma benção mas é o seguinte é qualquer um que pode ir pro bloco? não é qualquer um que pode ser um juiz? não é qualquer um que tem disposição emocional mental pra ser presidente da república? não é qualquer um por exemplo que tem sangue frio pra ser cirurgião? não então seja você tem que olhar pra você e verificar o seguinte senhor ou o senhor opera um milagre ou eu desenvolvo essa habilidade aqui eu não tô desenvolvendo essa habilidade então eu preciso do milagre ou eu desenvolvi essa habilidade mas essa habilidade também não me ajuda porque tem gente muito melhor do que eu que não consegue então é importante essa situação aí tá muito esclarecida agora tem gente que é o seguinte ele mata no peito Deus me chamou mas a mulher fala assim mas não me chamou ou ele fala Deus me chamou e a igreja fala assim eu? tá doido ou então Deus me chamou mas ele por exemplo em vez de ser um pastor auxiliar ele é um pastor atrapalhar entendeu? então é um tipo de situação ah fala sério entendeu? então é importante ter isso daí bem eu não vou perguntar se eu esclareci não tá? então tá bom ah então ele chegou o que ele queria entendi não tem nenhum ponto não tem nenhum ponto não tem nenhum jeito não porque ele falou sobre o estômago né e eu falei sobre as instâncias de confirmação né no caso pastor batista ainda é pela convenção batista ou não? é ordem dos pastores entendeu? a ordem dos pastores é que vai estar reunida no presbitério pra examinar aquele candidato mas o concílio é convocado pela igreja não, não digo assim é o seu exemplo se agora a minha igreja é filiada a convenção e eu sou filiado a ordem dos pastores entendeu? igreja é convenção pastor é a ordem certo? então eu vou seguir falando sobre a vida e a obra do do profeta Jeremias e a a a e e